O Brilho da Lua Com rosas vermelhas do meu boi bombar Tiro meu verso, sou amo Trago meu boi pra brincar Garantido, meu eterno brinquedo de amar Gira o boi, levanta a poeira Ao redor da fogueira, meu boi vai brincar A vaqueirada vem galopando a galera Cantando pra te exaltar É fogueto do meu São João É a cultura desse lugar A alegria do povo vermelho É a festa do meu boi bombar Foi mestre Lindolfo Que eternizou O boi garantido Deixou nessa terra com muito amor Essa brincadeira de boi Já é tradição Em Parintins Alvorada do boi do povão Brinca garantido Mostrando o folclore Da ilha da emoção Brinca garantido No vermelho e branco As cores do meu coração Brinca garantido Meu boi de promessa O boi da tradição Brinca garantido Foi do centenário Da nossa paixão O brilho da lua clareia As ruas pro meu boi passar A morena A morena enfeitando a janela Com rosas vermelhas Do meu boi bombar Tiro meu verso Sou amo Trago meu boi pra brincar Garantido Meu eterno brinquedo de amar Gira a boi Levanta a poeira Ao redor da fogueira Meu boi vai brincar A vaqueirada Vem galopando É galera Cantando pra te exaltar É fogueto Do meu São João É a cultura desse lugar A alegria do povo vermelho É a festa do meu boi bombar Foi mestre Lindolfo Que eternizou O boi garantido Deixou nessa terra Com muito amor Essa brincadeira de boi Já é tradição Em Parintins Alvorada do boi Do povão Brinca garantido Mostrando folclore Da ilha da emoção Brinca garantido No vermelho e branco As cores do meu coração Brinca garantido Meu boi de promessa O boi da tradição Brinca garantido O boi do centenário Da nossa paixão